Aí, olha aí, olha o varão que está passando, ai, 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 a labra chupa e a candaralha, fica curigado irmão, louvado seja Deus e sem estar lançando pra cá, aleluia, ô glória, ô glória, ô aleluia. Bendito Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, agora, Pai, vamos ouvir a tua palavra, Deus, usa teu servo, Pai, com poder e com glória, Deus, prepara o coração do povo, Pai, pra ouvir a tua palavra, seja mel, seja fé, fala conosco, pois precisamos ouvir a tua voz, Deus, abençoa o teu filho, Pai, dá vitória, abençoa, Pai, essa festa pra ti, Senhor, Deus, nesta noite, manifesta mais do teu poder, dá tua glória sobre esta casa, Senhor de oração, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, amém? É com muita satisfação que somos aqui nesta noite, amém? Aleluia, pra agradecer a Deus por esta casa, pelo pastor Renato, amém, por esta obra, eu olho pra esta obra assim, Deus, me traz uma lembrança, como um tom de ferro, há quase 40 anos atrás, quando eu estava aos meus 22 anos de idade, louvado seja Deus, então me traz aquele reflexo, amém? Uma coisa que parecia que não ia dar em nada, aleluia, de repente Deus fez o que fez, amém? Aleluia, eu profetizo a mesma unção sobre esta casa, sobre o pastor Bruno, sobre o pastor, aleluia, Itamar, louvado seja Deus, pastor Fernando, eu estou feliz demais de estar aqui, estamos aprendendo, nem eu. A minha maior satisfação é ver uma equipe de jovens, amém, que está levando esse legado pra frente. Então isso aí me traz uma felicidade muito grande, e é saber que tem pessoas que defendem a doutrina de Deus, amém? Então isso aí, gente, feliz, isso aí nos faz aprender mais ainda, isso aí nos leva lá atrás e nos faz aprender, amém? E entender que Deus é assim, desse jeito, amém? Ele pega aquilo que não tem significado, aleluia, e vai mostrar pro mundo que Ele é Deus. Então eu estou feliz demais, estou entre os amigos aqui, pastor Bruno, pastor Itamar, pastor Fernando, nossa amada irmã também, pastor Marcos, pastor Marcos, pastor Renato, os demais aqui. Estou feliz demais de estar no meio desse povo aqui, antes de pregarmos, será no livro de Ezequiel, no capítulo 2, amém? Louvado seja Deus, eu quero louvar a Deus, amém? Com o livro da nossa composição está no nosso CD, louvado seja Deus, amém? Amém! Glória a Deus!